Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Após o inverno, pra lá de rigoroso, vem enfim a primavera. No dia 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos da noite, é, só pode ser. Uma primavera que vai até o dia 21 de dezembro. Não vou falar de pássaros que cantam ou flores que se abrem. A primavera é mais do que isso. Você vai ver a primavera sob o olhar astronômico. Então, não é primavera, é equinócio de primavera. Vamos ver como essa coisa acontece. No dia 22 de setembro, ocorre então o equinócio de primavera. É quando o sol, sabe esse sol que sucede às noites e faz nossos dias iluminados? Sim, o sol mesmo, nasce exatamente ao leste e se põe exatamente ao oeste. Mas o sol não nasce sempre ao leste? Não necessariamente, somente nos equinócios. Veja, aqui temos o sol e aqui a terra. Ela gira e por isso vemos o sol nascendo e morrendo. Morrendo não, se pondo todos os dias. Observe essa. A terra possui um eixo imaginário. Imaginário porque você nunca vai ver o eixo da terra. Esse eixo passa pelos polos norte e sul e a terra fica então inclinada em relação à sua eclíptica. Inclinada em aproximadamente 23,5 graus. Enquanto a terra orbita o sol e graças a essa inclinação de 23,5 graus durante o ano, acontecem algumas peculiaridades com a luz do sol na terra. Se o polo norte da terra estiver inclinado para o sol, é verão no polo norte e no polo sul é inverno, pois estará ao lado oposto do sol. Essa distribuição de luz do sol na terra se estende por toda a terra e assim será verão por todo o hemisfério norte, enquanto que no hemisfério sul será inverno. Como a linha do Equador fica bem no meio dessa distribuição de luz, lá o inverno é misturado com o verão, enquanto que o verão é misturado com o inverno. É isso mesmo. Sem verão e sem inverno distinto para quem habitam as residências que ficam na linha do Equador. O que acabei de explicar é o solstício de verão e de inverno. Vamos para o equinócio. Todos os anos eu explico, mas não ligo, nem me canso. Para acontecer o equinócio de primavera ou de outono é assim, veja bem. É quando a terra fica inclinada, de modo que recebe a mesma quantidade de luz do sol nos dois hemisférios. Assim, ó. Veja como a luz do sol fica distribuída igualmente por toda a terra. E é o equinócio. Noites iguais e dias iguais. Diferente do inverno, que temos noites longas e dias curtos. E como saber se é equinócio de outono ou de primavera? Já que nos equinócios a terra fica voltada por igual para o sol. Ou seja, não tem diferença. Como que a estação do ano sabe? Nos equinócios, não é apenas a inclinação da terra que decide. É importante a estação interior também. Se é inverno, o frio favorece uma temperatura que propulsiona a estação da primavera. E se é verão, a próxima estação será outono. Primavera é a transição do inverno para o verão. Enquanto que outono é a transição do verão para o inverno. Veja também que enquanto é primavera aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é outono. Pois as estações são invertidas. Outra coisa legal e interessante de você saber é acompanhar o nascer e o pôr do sol durante todo o ano. Vejamos o nascer do sol. Aqui é o solstício de verão. A cada dia que passa, o sol vai nascendo um pouco mais para o leste. Veja. Quando o sol nascer exatamente no leste, é equinócio. E como neste caso está saindo do verão, é equinócio de outono. Veja como o sol ainda continua nascendo cada dia mais para a esquerda, para o norte. Quando chegar o mais próximo possível do norte, é novamente solstício. Só que desta vez é solstício de inverno. E a partir deste dia, o sol começa a nascer cada dia mais para o leste, novamente. E quando chegar no leste, será equinócio novamente. E como estará saindo do inverno, que é a nossa situação atual, será então primavera. Para marcar o leste de onde você está, você deve observar o nascimento do sol. Se observar após o sol nascer, você estará marcando o leste errado, pois o sol segue seu caminho pela linha da eclíptica, que fica inclinada para o norte. Isso ocorre devido à inclinação do eixo da Terra. Agora, se você estiver na linha do Equador, veja que o sol fica alinhado com o leste conforme vai caminhando pela eclíptica, pois nos equinócios, o sol cruza a linha do Equador com a da eclíptica. Veja agora imagens reais do pôr do sol doadas gentilmente pelo nosso inscrito Eder. Essa imagem foi feita do pôr do sol do dia 1º de agosto de 2022. Veja que o sol vai se pondo cada vez mais à esquerda da imagem, conforme os dias vão passando até chegar no dia 13 de setembro, que é a última imagem que eu tenho. Você assistiu mais um vídeo do canal do Ettore? Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos incríveis. Aulas de cosmologia todas as sextas-feiras, de graça, aqui no canal para você. Não deixe de me seguir também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até a próxima! Fui! 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 Fui!